E estamos aqui nos preparando, na verdade já estamos seguindo viagem depois de todo aquele espetáculo que foi incrível ontem no Vulcão Massaia. A nossa meta hoje é dormir o mais próximo da fronteira possível porque nós vamos só cruzar a Lhonduras para já chegar em El Salvador. Então provavelmente serão dois dias de estrada, hoje não tanto que a gente está até perto. Faltam umas duas, três horas, duas horas e meia, enfim, para nós chegarmos no nosso destino. E dormi pertinho, mas eu vou mostrando um pouco mais para vocês. E agora o que eu queria compartilhar, na verdade, é que eu não sei vocês, mas quando você pensa em Nicarágua, o que te vem à mente? Fala toda a questão da perseguição com os cristões, com padres, a questão da oposição, enfim, todo, né, do governo, enfim. O que que vem mais na tua mente, sabe? A minha não tinha nada além disso, então a gente está agora criando as nossas próprias conclusões. E uma das que eu tinha é de, sei lá, não achava que era, que tinha, sei lá, prédio, enfim. Completamente leia do negócio, né? E ontem a gente foi num shopping, acabamos de passar por um outro shopping grandão. Enfim, é uma cidade normal, digamos assim, entendeu? Porque muitas vezes a gente está, né, vê as notícias de jornal e tudo mais, e enfim, imagina o que que é uma cidade, como que é aqui. Então, nesse vídeo de hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho disso, porque a gente vai rodar bastante, né? E vamos chegar, então, próximo de Leão, quer dizer, passar um pouco de Leão, que é a cidade já mais, é, a cidade maior perto da fronteira. Fala, galera! Ai, gente, aqui de novo! Falar um pouquinho do trânsito aqui da Nicarágua. É um trânsito tranquilo, tem bastante carro, bastante moto, mas é um trânsito bem tranquilo, assim, muito parecido com o trânsito que a gente está acostumado em São Paulo. Acho que nem São Paulo, né? Não, mais tranquilo, eu achei. Mais tranquilo do que São Paulo. Por exemplo, uma coisa que a gente mandou atenção, não tem aquele montoeira de moto. Não, não tem. Montoeira, olha a palavra que a pessoa hoje diz. É, nas rotatórias eles respeitam quem está na vez, não é aquele negócio um empurrando o outro, aquela loucura que a gente viveu, por exemplo, na Colômbia, em Cartagena, a gente viveu no Peru, então, assim, é bem tranquilo. Igual aquilo também, foi bem maluco. No Equador, é. E aqui é bonito, assim, eu estou sendo surpreendido a cada quilômetro que a gente anda aqui, a gente está sendo surpreendido, porque é um lugar bonito, um lugar que tem muitas concessionárias de carros, shoppings, pizzarias, pizza hut, McDonald's, eu achei que não tinha McDonald's aqui, eu não tinha o tipo. Olha lá, eu achei que não teria McDonald's, então, assim, bem legal. E a gente nem provou o pizza hut daqui. Até agora a gente não teve problema com a polícia, com o do Rio, né? Falaram que realmente esse é um problema do país. Isso é importante você falar mesmo, no hotel que a gente acabou de dormir lá no camping, né? Até coloquei na Overland, aquele lugar super gostoso, adicionei eles lá, né? Eles falaram que essa questão da polícia, da corrupção, não é só com agentes viajantes, entendeu? É com os estrangeiros. É com todo mundo, isso é comum. Até entre eles aqui, é um problema a corrupção, entendeu? Eles querem dinheiro e tudo mais. E outro ponto até que é legal também, que você perguntou já no final, amor, sobre a câmera. Conta pro pessoal. Antes de sair, eu procurei o gerente do hotel, porque a gente tem uma câmera aqui no carro. E assim, os relatos que a gente tem é que o guarda fala que você estava comendo a faixa. É, a gente fica procurando pelo ovo e aí uma das principais é essa. E uma é essa, ele fala que você estava comendo a faixa e você não tem que comprovar que não estava comendo a faixa, né? É uma coisa que só depende dele achar que você estava comendo a faixa ou dele falar que você estava comendo a faixa e você não consegue comprovar o contrário. Aí eu fui e conversei com o gerente e falei, olha, eu tenho uma câmera no carro que fica filmando. Enquanto a gente está andando, ela está filmando. Caso aconteça esse problema, eu mostro as imagens pra ele ou eu não mostro? Ele falou, não, não mostra. Não fala de câmera. Não fala de câmera, porque senão isso pode ter um problema muito maior que eles podem achar que você está tentando fazer outra coisa. Gravar eles pedindo suborno, por exemplo, né? Tipo isso. Então assim, não mostre a câmera. E foi uma surpresa pra mim, porque na minha cabeça eu estava assim, ó, se o guarda falar que está comendo a faixa, eu vou pegar o celular e mostrar pra lá. Não estou comendo a faixa. E ele falou, não, não faça isso. E a gente até ia instalar uma outra câmera aqui em cima, né? E acabou não fazendo isso também, enfim. Sim, então pelo visto não é bom falar que tem câmera. De todo caso, a nossa tá aqui, tá gravando. É. A gente não vai falar nada, mas se a gente tiver um problema desse... Esperamos não precisar usar nada. A ideia é não usar, né? Ah, foi só alojear o trânsito, pronto? Já começou um BBB aqui, né? Mas tá bom, só um. Porque eu peguei a faixa que eu deveria ter ido reto. Ah, você me fez coisa errada, né? Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui em meio a nossa ida pra próxima cidade. Tá rolando uma amostra de vulcões aqui. Já teve desenho e agora tá tendo vulcão de massinha, né, Lara? Olha que massa aqui, ó. Olha aí, cadê o vulcão? O Caô acabou de fazer, mas ele já juntou a massinha. E olha que foi só um dos primeiros vulcões que eles viram. Mas óbvio que em atividade daquele jeito é o único. Mas iremos, hein? Tem Guatemala, tem tantos outros países, né? Que, enfim, tem muitos vulcões. Então é só o início pra gente começar, né, Lara? A estudar mais os vulcões também. Mas, por exemplo, do Guatemala, você fica com os outros. Se não, 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 não. Eu vomitei! Ah, sim! A altitude, né, minha gente? A altitude judia. Esse foi de boa, né, Lara? Mas eu creio que os próximos vulcões, filha, serão tudo de boa. Você não teremos pulmões. Não, você... Pode fugir o diálogo. Não vai fugir, porque meu papai... Ah, já lembro do Rafael que o papel teve que carregar ele. Foi o meu cavalo. Foi o seu cavalo. Eu estava ali. E ele... Aí a gente parava nas pedras e falava assim. As pedras. Aí as pessoas... Você perguntou alguma coisa? Ah, que perguntavam se precisavam de alguma coisa, né? Elas eram solidárias, né? Aí disse não. Aí o outro passou, não. Não, não pode seguir. Inclusive, pessoal, isso que a gente está contando aqui, retratando, tem lá no canal pra vocês, viu? É o vídeo do Equador. Eu não lembro o título, mas eu acho que eu coloquei alguma coisa meio brincando, assim. Algo do tipo... Eu, você, duas crianças e um vulcão. Algo assim. É... E tá bem legal esse vídeo, por sinal. Vou deixar ele aqui na descrição pra quem tem curiosidade já pra assistir também. Então, a Lara falou isso a respeito do vulcão do Timurazo. Realmente foi bem, bem sofrido. E... Todos nós passamos mal, de alguma forma. Todos nós passamos mal. E... Mas de qualquer forma, eu faria tudo de novo, assim, sabe? Isso que é interessante. Porque foi uma conquista isso. Foi algo, assim, muito... Foi muito prazeroso. Foi mais ou menos como se eu fosse um escalador tentando chegar no cume de uma montanha, né? Nós tivemos esse sentimento de conquista. Quando a gente conseguiu chegar na... No segundo refúgio. No segundo refúgio, que foi o ponto mais alto que a gente já foi na vida. Andando, ou de carro, o que quer que seja. Foi o ponto mais alto que a gente foi. E foi muito legal. A conquista, né? Foi algo que a gente teve esse sentimento. De... De... Sei lá. De desafio. De... Cara, foi sofrido. Muito sofrido. Mas valeu a pena. Assiste lá no canal. Com certeza. É. Assiste no canal. E não esquece de dar o like. E seguir. E se inscrever, né, gente? É. Deixa o pessoal se inscrever lá. O engraçado é que eu sempre recrimino isso, né? Que as pessoas ficam pedindo. É. Se você não fala isso, as pessoas realmente não clicam lá no... Não clicam. É que louco isso, né? E aí não tem entrega. A entrega diminui muito. Enfim, as outras pessoas não vão ver. Isso mesmo. Agora, olha só que interessante. Vocês reconhecem esses tipos de ônibus aqui? É que ele tá de poste. Mas, enfim, a estrutura dele são aqueles ônibus escolares que a gente encontra nos Estados Unidos. Depois de 10 anos de uso, eles, a América Central, vários países compram e transformam em ônibus pra carregar passageiro ou turista. E ele tá fechando a porta do ônibus agora. Então a gente vê vários modelos deles, porque eles pintam, dão, sei lá, dão tipo o toque deles e usam no dia a dia. Chegamos em León, bem no meio do Centrão. Estamos logo atrás da Catedral. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Mas antes, a gente tem que almoçar, cara. Já são cruzados de tarde. Com todo mundo com fome, com hambre. É, gente, a gente deu uma pequena escapulida. Caiu lá da cozinha do motorhome, olha só. E veio cair aqui, olha só. Puts, nós caímos dentro de uma Pizza Hut, cara. Que delícia. Olha só, tudo isso de comida. Tudo isso. Mais quatro refis. Vinte e cinco. Ah, não tá aqui. Tá no outro encaixe. Mas vinte e cinco dólares. E aí, o que vocês acharam? Caro, barato. Só sei que eu achei maravilhoso. Só por não ter que cozinhar e ainda nesse... Eita! Até o óculos que eu comi. E nesse calor, gente. Tá um geladinho e ainda tem parquinho. As crianças estão ali. Já relaxando das horas de estrada. E pegamos e das que ainda vamos trilhar, né? Agora, momento de julgamento. Que tipo de pai você é? Se eles estão brincando lá. Você vai lá chamar eles pra brincar? Ou deixa eles brincando e daqui a pouco eles vão acabar aparecendo? Ou? É, vão chamar eles pra comer. Ou, enfim. Daqui a pouco eles acabam vendo e já vêm correndo. Conta aí. Que tipo de pai, mãe, você é? E adivinha qual que é o nosso tipo também? Não. Aqui, pessoal, na Nicarágua, é muito comum ver essas bicicletas aí, ó. Ao meio de transporte. E tem buzina de lá. Pois é, pessoal. Hoje a gente planejou acordar cedo e seguir uma fronteira de Honduras, né? Só que o nosso acondicionado já estava dando todos os sinais de que estava parando, sabe? Bem fraquinho mesmo. E assim, as próximas horas serão de muita tensão porque a gente tem que só cruzar rapidamente, né? Honduras. Só que estava muito ruim lá. E aí eu falei, pessoal, vamos tentar achar algum lugar aqui. E aí achamos no Google e caímos aqui com o Marlon. O Marlon é daqui da Nicarágua. Aqui da cidade de... Chinandenga? Chinandenga. Chinandenga. Cara, a gente veio aqui no desespero, assim, achamos eles no Google e ele fez tudo, limpou o ar nosso, atirou, fez vaco, colocou dois... Deu um potinho pra gente levar, inclusive, pra se der problema no futuro pra gente consertar. Então eu quero agradecer meu amigo aqui, virou nosso amigo, Marlon. Muito obrigada, Edad. Graças, Marlon. Adicionei ele aqui no Overland, pessoal. É nessa rua. Quando vocês verem, essa cruz aqui tá no lugar certo. Aqui é bem engraçado. Eu tô no meio da rua, ó. E a cruz é no meio da rua da entrada do negócio dele, tá vendo? Mas é aqui mesmo o lugar. Se você estiver passando pela Nicarágua, tiver algum problema com o seu ar-condicionado, enfim... Ele tem todos os equipamentos, enfim... Não é um curioso, né? Opa, é a moto passando. Não é um curioso, foi bem bacana. Entendi, entendi. Entendi, muito prestativo. Nossa, muito obrigada, viu, Marlon? Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Graças, Gabi. Graças. Cara, eu tô ainda, assim... Impactado. Desacreditado, assim, sabe? Porque a gente que é estrangeiro, chega no país, é tanta gente querendo tirar dinheiro da gente, sabe? Tentando se aproveitar da situação. Você não fala a língua. Você não fala a língua direito, a pessoa percebe que, enfim, que é uma oportunidade, de fato é uma oportunidade de... Ah, porque, assim, é a questão do ar, né? Estão falando aqui da questão do ar, né? Do Marlon, que no final ainda ele falou, você tem um amigo aqui na Nicarágua. Eu, Marlon, sou seu amigo, dê uma mão pra mim. E ele tá num ponto estratégico, porque é a última cidade... A última cidade aqui saindo da Nicarágua. Ou entrando, né? Ou entrando, a primeira. E a gente já tinha ido num outro lugar e eu tive um sentimento estranho de que o cara ia se aproveitar da gente, sabe? Um sentimento de... Só pelo jeito que o cara tava falando e tal, e olhou... O cara entrou debaixo do carro e olhou umas coisas que não tem nada a ver. E eu sei como é que funciona o ar, eu sei onde está, eu sei até fazer o serviço. Eu só não tenho as ferramentas pra fazer. E daí chegar num lugar, o cara tratar a gente tão bem e... E um lugar super simples, assim. Um lugar super simples e... O que ganhou, o que levou a gente até ele, isso é muito importante falar, foi o Google, né amor? Foi o Google. Mas depois eu fui andando, eu fui andando até o lugar e quando eu conversei com o cara eu senti que ele era um cara honesto, sabe? E daí, enfim, eu fiquei impactado com essa situação, assim. De verdade, porque como o Pan estava falando, a gente é tão explorado quando está viajando. E aqui o ar-condicionado, gente, não é um luxo. Aqui é sobrevivência, né? Estamos com as crianças aí do carro, estava um calor infernal, assim. Não estava dando pra aguentar. Tanto que a Larissa falou, não, a gente fica aqui mais uns dias, vamos resolver. E acabou que a gente conseguiu resolver. Não sei se vai aguentar muito tempo, eu sei que por enquanto está bom. Ele fez o procedimento que o cara ensinou pra gente. Que na verdade o Fabiano, a pessoa que instalou o ar, falou, olha, não adianta só completar o gás, como a gente fez lá no Panamá. Nós completamos o gás. Ele falou, se completar o gás, vai misturar e às vezes não é bom. Aí ele aqui falou, olha, você misturou o gás e isso não é bom. Realmente não tem um bom rendimento. Ele tirou o gás, fez o vácuo, um puto trabalho, cara. Queimou a mão lá porque estava pegando fogo o motor. E chegar no final, ele não nos cobrar nada, assim, foi realmente algo... Que deixou a gente desconcertado. É, você fica desconcertado. Realmente, fiquei muito desconcertado. Mas espero poder retribuir de alguma forma, falando bem. Porque o engraçado é que eu não perguntei o preço. De cara eu senti que ele era uma pessoa honesta. Eu não perguntei o preço. Fui fazendo um serviço e não perguntei o preço. Porque não é seu costume. Não é. De jeito nenhum estrangeiro. Num país que você não fala a língua. Cara, a primeira coisa que você tem que saber é o preço das coisas, né? Pra depois... Porque se você fala pra pessoa fazer, pode cobrar o preço que quiser. E aí você vai falar o quê? O combinado não é caro, né? É, o combinado não é caro. Cara, mas fiquei feliz, assim, de encontrar uma pessoa do bem. Uma pessoa que quer ajudar. Que ficou feliz em nos ajudar. E eu fiquei todo desconcertado. E ele... Cara, isso aqui eu não sei. Mas, normalmente, isso aqui não é algo barato. Eu acho que isso aqui já tem até dono. Se a gente encontrar o Tuca no caminho, tá aí, Tuca. Tem o ar posicionado aqui, ó. Chegando. É, estamos praticamente dentro da fronteira. Estamos aqui. A gente tem que chegar aqui. Contar pra vocês agora, então, como que foi a nossa saída da Nicarába. Os trâmites, quanto nós pagamos.